A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para ver meus amores, vamos experimentar aqui um 2000 que está daí Abres daí? Não está a abrir? Olha, 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 vai ficar fixe no vídeo E aí, apá, abriu? Então deve ser a pilha do comando É um bocado estranho, eu já te vejo isso Eu já faço um teste à chave Eu tenho ali uma máquina e testo a chave Que eu também faço chaves, se for preciso Percebes? A gente tem máquinas para tudo e E já se vê A tua mãe é uma querida, pá Ela assistimos os teus papais Ah, é a tua irmã? Olha, parecia a tua mãe, filho Como é que ela falou, parecia a tua mamã É, é como se fosse, mano É, nota-se que ela tem muito carinho por ti Tem que trazer as irmãs mais velhas por isso Ei, caralho, és a mimado da família, a gorila Categoria Espetáculo Entra-lhe, mas foi um acidente que não foi planeado Acidente não, caralho Estás a algum acidente ou és lindo, caralho Estás a algum acidente Merda O último filho é sempre o mais memado Pois, olha o acidente que foi Pois foi um sortudo, um abençoado O nosso senhor, caralho Olha, já sabes que agora temos aqui Para o pessoal saber, não é? Turbo híbrido, temos escape trabalhado também Temos reprogramação, geometria nova Ok, que a geometria estava toda feita num canho Tinhas aquela mãe toda fodida Já te tinham falado, não é? Por isso é que tu não pediste para trocar geometria Não, eu peparei lá porque ele estava a mandar picos de opção Pois, pois E era, estava toda emparrada E levou tudo de novo E pronto, agora vamos experimentar aqui com ele Deixa eu ir ele ao volante Para vocês também terem aí Pronto, a perceção genuína Do dono, não é? De quem anda com a carrinha diariamente E pronto, sabes que os primeiros 600km Que mudou o turbo Convém andares tranquilo Que é para depois Num bispa aqui a foder a cabeça, caralho Tens garantia disso 2 anos, ok? Sempre e quando A gente note que Seja da nossa responsabilidade, não é? Se tivesses feito só uma reprogramação Se o turbo se estragasse Quero dizer que, ok? Por desgaste e por ter dado uma reprogramação Desgastou mais prematuramente, não é? Mas como tu reparaste o turbo E reprogramaste Eu dou-te garantia do turbo e da reprogramação Percebes? É assim que funciona Por isso fica descansado Que durante o tempo de garantia do turbo Se te acontecer alguma coisa Chegas aqui, deixas ficar E não tens de pagar nada Porque já pagaste uma vez, não é? Entende? É assim que funciona Por isso anda descansadinho Fica tranquilo Sabes que fala-se muita coisa Mas vozes de burro chegam ao céu Percebes, filho? Ah pá, e assim fica assim Uma dica assim de leve Pá, eu sempre ouvi dizer Quando não há dinheiro não há bíceos, pá Quando não há dinheiro não há bíceos, caralho Foda-se, a gente tem que se mentalizar disso Não é, Gabriel? O que é o melhor visto ser isso? Não é? Sem ninguém não se pode tocar guitarra, não é? Então depois fica o meu parque cheio 3 ou 4 meses, não é? Sabes que há gajos assim, pá Há gajos assim É, é, manda-me... Repara aí, caralho Depois eu estou quatro meses Ou meio ano À espera que eles venham buscar os carros E depois sabes que eles são de longe E o caralho É complicado, pá É, é, é São ricos com carteira de pobre, pá É complicado 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 isto, pá Mas pronto Mas pronto Ó pá Graças a Deus não são todos assim Tu chegaste aqui, pedi-se o serviço, pagaste e acabou Não é? Geralmente é o que eu digo Se queres um trabalho em quando disseres Teste um cliente em quando disseres Claro 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 Chega daí Tem medo Olha a fundo, esse Pode fechar a fundo Então É Esse Olha É Exato Exato, não é? O que não deves fazer, imagina Isto podes fazer sempre Podes puxar assim à vontade Ok? Não há problema nenhum O problema é quando fazes tipo Uma quinta, seis está a fundo na autostrada E tem mais muito tempo ali em carga Isto assim, pá, à vontade, à vontade Podes mesmo puxar à vontade O que não deves fazer é A fundo muito tempo Sabe? Claro O turbo é novo Percebes? Oh filho É um esquentamento de temperatura E empena o baio O baio, opá Tem que aquecer, arrefecer Aquecer, arrefecer Até que ele fica Vamos chamar até forjado É quase como se forjasse Estás a perceber? Fica quase como forjado É Quase como forjado Quase como forjado Por isso é que tem que se acamar o material Às vezes o pessoal diz Ah, acamar deve ser acentário Não Acamar significa que o material Tem que aquecer e arrefecer várias vezes Puxa aí Caralho Depois não corta Ela corta Rrrrrrrr Essa coisa que eu estava a parar naquela As venda na perra e soça Ah, mas agora não entende com uma bujarda Não é? Estás feliz? Ah, sim, eu estou Estás a parada naquela Estava muito restritada Tá, também tinhas isso aí Sabes perfeitamente Era o que eu ia dizer Mas ela estava muito mal cuidado A nível mecânica Caralho Ainda precisava de ir a mais algumas coisinhas Ainda precisava de ir nos braços Mas o motor, conforme está aberto, não podia andar assim. Fumou, acende a luz e o caralho. Agora isso aí está impecável, não é? Já viste, olha aí. Já deixou de ser Natal, caralho. Deixou de ser Natal, caralho. E agora, opa. Mas já teve uma resposta agora muito mais rápida. Estará lá a ver. E cada vez que anda à janela, vais ver uma coisa diferente. Vais sentir uma coisa diferente. Vais dizer, ih pá, foda-se agora aqui, caralho, ainda mais fixe, caralho. E aquelas estradas onde estás habituado a andar, não é? Vais sentir, por exemplo, um dia, uma quarta, uma quinta velocidade, já não precisas de tirar essa. Poderam ser isto, um exemplo, para perceber. Portanto, já vais mais... mais tempo. Por acaso, já tinha reparado, muitas vezes. É, tens que andar a trabalhar com a caixa, não é? Tens que andar a trabalhar com a caixa. Pera aí, é isso. Ele tem uma reta fixa para puxar bem. Mas eu tinha reparado que às vezes andava em sexta. E ela às vezes queria mover. Gostava ele a dar, não é? Tienes que reduzir para quinta. Agora não. Agora vais ver que ela vai, não é mesmo? Não vai com a mesma velocidade do que se reduzires, não é? Pera aí, agora vai ali a fundo. Agora, reduz, reduz, não. Reduz. Isso, dá-lhe a fundo. Isso, agora troca o calo corte. Só para ela cortar a troca. Deixa aí, diz, deixa aí, sempre. Ela já... Tu trocas. Deixa aí, ó. Já está à vista. Ela... Está disto ou não? Olha, pessoal. Aqui na Alemanha, ele deu quase 160, não é? Assim, muito rápido. Estamos aqui na Autobahn. Alemanha. É uma nota-se. E vingamos a subir. Vingamos a subir. Lá que eu voltei a conhecer. Eu ainda estava vendo que vai dar um carro que não era a turno. É atmosférica. É a primeira diferença que se não tem logo a resposta. Já, já. Um lugar da explicação natural, mete-se só o pedal. É, ele é o o o o o o o o. É lá para o Santana. E este agora? Este agora, ó. Já vai, ó. Não é? Não é? Agora é. Por isso é que há vi esta, Gabriel. Não é? Foda-se. Tem que ir àquele gajo que aquele gajo é que... Foda-se. Vai ser eu a fazer. Para é um pouco pensar-se, caralho. Foda-se. Então, tens de sinto aqui assim conforme vais, filha. Não há outro jeito. E se eu te visse aí triste, eu diria, como? Vamos já ir à puto da Santa Lina outra vez. E o que é que eu te disse antes de subirmos? Ainda não há para pôr bem melhor. Ela está a meio pau. Para tu andares com o motor, que agora é híbrido, ok? Apá, acabar a coisa. Daqui a 600km vens cá e eu putas aí. Dá-lhe a jarda máxima, tu vês, caralho. Até és dolo, velho. Se tu dizes que isto está a andar, quando isto levar assim mesmo com o mapa como deve ser, tu até vais cá para no leir dos olhos, ó. Deixas logo usar óculos, caralho. Deixas logo a beber bem, caralho. 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 Olha, eu já não posso ser o mesmo que eu tenho que usar óculos sempre por causa das luzes azuis. Os raios azuis. Por causa do computador, por causa não sei o quê. Porque eu tenho muitos LEDs dentro da oficina. E os LEDs a mim fódem-me os olhos, pá. Então eu tive que comprar estes óculos que são com uma lente azul a fugir para os manquiçada. Que é para as incidências de luz bem por cima não me fóder a vista, sabes? O pessoal pensa que é para a pinta e o caralho não. Apenas escolhi que tem os óculos mais bonitos, já que tinha que andar com os mais tempo e tenho. São mais bonitos, pá. É como o meu. Tem que usar os óculos dos dias, mas vai lá que eu gosto. É, toda pessoa foi por aí. O pessoal lá às vezes não entende isso. Ah, e a roupa também não é sempre a mesma, caralho. Eu tenho a roupa toda igual porque é a minha farda de trabalho, pá. Quem pode, pode, caralho. Foda-se. Quem não pode sair de cima, caralho. Foda-se. Não é bom andar mal vestido. Não, tem que andar bem vestido, não é, caralho. Foda-se. Sabes que a gente aproveita aqui uma coisa que é para fazer ver ao mundo, pá. É pá. O que é que está? Está anos luz, pá. Estou anos luz, caralho. Olha a vossa frente, caralho. Anos luz. Vocês pensei, falei-te e eu já estou... Ih, filho, eu já estava a esperar disso, caralho. Foda-se. Dá para saber, Gabriel. Tu é que não estava a esperar que o carro andasse tonto. Agora dizes lá. Anda, carregateito. Puta aí, caralho. Pô, Deus. Esta merda ressuscitou. O que é, caralho? Hã? 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 Já sabem. Deixar um grande like, subscrever o canal ao máximo. Temos vídeos quase todos os dias. Ó pá, e fazemos por ter todos os dias. Hã? Se falharmos algum, ó pá, é porque somos seres humanos, não é? Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. E também, ó pá, fazer vídeos e editar vídeos ao trabalho. O Bruninho tem, pá, tem que receber o mérito e é um grande parabéns. Um grande abraço, um grande beijinho, ó pá, porque é isso que eu lhe dou. Quando eu sinto aquela coisa de, pronto, de partilhar o amor porque ele merece. Ele tem feito um excelente trabalho connosco e estou muito feliz por ti, Bruno. Por isso, ó pá, agora quando fores ver este vídeo e vais editá-lo, não é, filho? Esta parte é para ti. Gosto muito de ti. Estás uma grande amalha, mano. Estás uma grande amalha. Tem sido incrível aqui na oficina, ok? Por isso, meu amor, adoro-te-te. E Gabriel? Vá! 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 Vá!